Beleza, estamos aqui para mais um vídeo e eu vou divulgar para vocês aqui o nosso novo canal, enfim, aquele novo canal que eu anunciei para vocês já faz um mês mais ou menos, por aí, mais três semanas, um mês atrás, o último vlog que eu fiz explicando para vocês o que eu irei criar um novo canal, né? Bom, está aqui o nosso canal, Joesman, e vai consistir naquele mesmo método, tá? Vamos fazer gameplays aí diferenciadas fora futebol, né? Como vocês estão vendo no banner, vai ter PUBG online, vai ter GTA, vai ter gameplay de PS2 também, só que jogos variados, né? Se vocês quiserem algum gameplay, um detonado de alguma coisa, vocês podem estar sugestionando aí também, beleza? E não se esqueça de se inscrever, é o primeiro link na descrição aí, na verdade vai ser o único link que eu vou estar deixando na descrição aí, para vocês não se confundirem, tá? Não se esqueça de clicar aqui em se inscrever, mano, sou o primeiro inscrito daqui, aciona o sininho aí, porque vai ter muita gameplay legal. E como eu não disse antes, vou estar explicando para vocês, quem vai estar comandando esse canal aqui vai ser eu, o Elton e o Emerson, né? O que é o GamerX Spread. Bom, aí em princípio vai ser só nós três, mas vai mais para frente aí, talvez aí, vou estar chamando um Jo, né? Que é um amigo meu, e já está com um projeto, já faz um tempão já de criar um canal junto, e então a gente vai se focar nesse canal aqui. Vai ser o canal dos Joes, né, mano? Vai ser o canal dos Joes, um grupo aí que já foi levantado desde 2015, só que não tinha dado muita ênfase até hoje. Bom, tá aí então, criado a Joes, mano, inscreva-se, é muito importante, todo vídeo eu vou ficar marretando aqui para vocês estarem se inscrevendo nesse canal, ativarem o sininho, mano, ó, eu fui o primeiro inscrito aqui, cheguei, mano, que você pode ser o segundo inscrito nessa nova lenda aí, mano, porque esse canal vai crescer rápido, porque eu confio, mano, eu confio, a gente vai estar fazendo o máximo possível, vai estar crescendo esse canal aí. Bom, então é isso, vou ficando por aqui, galera, dê like nesse vídeo, por mais que esse vídeo seja só um vídeo de aviso, dê um like, porque isso vai funcionar o vídeo para outras pessoas, né, você dando um like vai estar impulsionando esse vídeo para outras pessoas, e estar dando oportunidade de estar ajudando esse canal a crescer indiretamente, mano. Só dá um like, mano, não custa nada, mano, dá um like aí, mano, dá um like aí, então é isso, se inscreva e ativa o sino, mano, para você não perder o primeiro vídeo do canal, ok? Então é isso, valeu, falou, e até daqui a pouco mais vídeos aqui, ou amanhã, não sei se já teve vídeo hoje, se já teve, amanhã, se não teve, é daqui a pouco, ok? Então é isso, valeu, falou, e até mais, galera. Não se esqueça de se inscrever, mano, vai lá, vai lá, vai lá.